Música A cadeira é ótima Bem-vindico A cadeira que fez foi Oscar Niemeyer E aí Some Biller Um livro do João João de Luz Muito bom Olha o camarim Olha o chota E não é Raquel Rodrigues Eu nunca devia ele É ruim, vai embora o marxista Uma segunda-feira perdida Ainda bem que é dia dos mortos Pode passar um betume aqui Adriano Não tem problema ficar assim Essa boa é boa também Essa boa é boa Dá, papai Valeu Olá Claro E aí E aí E aí E aí Apareceu o Jovem Caribeiro Aí foi Foi É a terceira vara É a mais próxima de você Azul e vermelha Tem duas Quatro vermelhas e duas azuis Essa aí Essa aí É a terceira vara A terceira vara Rapaz, desculpa, eu tava aqui reparando Desculpa perguntar, mas Vocês são de Bahia? É a terceira vara Vamos lá noів Para não as vermelhas e dois Do que eu não zenja eggplantar, mamãe chega tudo, mamãeא�éééééééééééééééééééééééęs Aplausos Aplausos